Paulo, a gente fala ainda de política, desse meio aí, a fala do presidente eleito da Colômbia pedindo para soltar presos jovens, acendeu na sua visão aqui no Brasil manifestações do ex-presidente Lula? Exatamente isso, porque criou-se uma ligação direta, até porque ele tem uma estrutura de esquerda e Lula também. Porém, Lula não está em nenhum momento, mas em nenhum momento, escondendo suas intenções e ações e pretende empreender caso alcance o comando do país em outubro. Mais transparente impossível. Dias atrás, o ex-presidente narrou em detalhe seu empenho para soltar os sequestradores do empresário Abílio Diniz, destacando que foi, na época, o presídio, e exatamente no dia 31 de dezembro, conversar com os meninos, expressão que ele próprio usou para definir os criminosos de mais de 40 anos. E não é novidade para ninguém que Lula defendeu publicamente os jovens que roubam celulares, atacando, em contrapartida, a atuação policial. Partidos que apoiam o petista são autores de projetos que descriminalizam as drogas responsáveis pela desestruturação familiar. Esse é o foco das drogas. E também por leis, por leis que prevêem furto por necessidade. Daí não tem punição. Não tem punição. Inclusive, em caso de reincidência. Pode roubar. Isso é classificado como bandidolatria. Que nada mais é do que considerar o bandido uma vítima da sociedade e jamais responsável por seus atos. Se chegou ao absurdo de classificar determinados crimes como profissão. Foi o que deixou bem claro. O governador da Bahia, o petista Rui Costa, ao evidenciar o emprego, foi o que ele disse. Foi o que ele disse, concedido pelos traficantes aos jovens que atuam no narcotráfico. Emprego. Classificou como emprego. Um crime. Uma total distorção soterrando uma sociedade que se sustenta pelos valores morais. O discurso de vitória do presidente eleito da Colômbia está no contexto de seu passado de ex-guerrilheiro munido da cartilha da esquerda, que aqui tem como representante e seguidor Luiz Inácio Lula da Silva. E esse discurso prolifera entre os adeptos como um vírus. Teve o caso daquele professor lá em Roraima, que em sala de aula para os seus alunos, afirmou que um assaltante tem o direito de roubar, pois está apenas trabalhando, pois se trata de um cidadão injustiçado e carente. Ou seja, podem sair por aí com o revólver na mão, enfiando na cara dos brasileiros honestos. Até porque eles podem andar armados, cidadão honesto que não pode. Tanto que Lula já afirmou que eleito irá recolher todas as armas vendidas durante o período Bolsonaro. Esse manifesto social do professor de Roraima está no contexto de campanha do ex-presidente petista. De repente vão estender essa máxima para a corrupção, destacando que corrupto está trabalhando para seu sustento e o sustento da família, e não deve jamais ser preso. Essa é a linha de raciocínio, de repente, inclusive, de togados que anulam condenações de corruptos e corruptores. O voto é livre. Nós vivemos, graças a Deus, num país democrático. E todos têm a liberdade de seguir e defender os princípios que consideram ideais para o país. Mas é bom pensar antes de votar. Enquanto isso, a vida segue.